Música Não fica bravinho, você vai casar comigo mesmo Eu sou horrível Não é verdade, é bonitinha como uma borboleta Os pais sempre dizem essas coisas Pai, sou bonito como borboleta? Não, você é feio como uma mula Como é que é o bonito? Como é que é ser bonito? Ah, um loirinho magrelo, um moreninho bem desnutrido Nossa, ganha meu coração Geralmente as mulheres gostam dos caras mais fortinhos Você gosta do magrelo mesmo? Eu gosto dos desnutridos E essa sobrancelha aí é de facção? Que negócio de facção, isso daqui é moda, tá ligado? É moda? Moda Cor de cabelo, sobrancelha é moda Tá ligado, o cara é novo, tem que lançar um estilo novo Não tem que ficar pra trás não, dos malandos Eu nunca corri atrás de macho, gente, tá louco? Posso ter ido andando, mas correndo eu não fui não Deixa eu ver se alguém falou comigo no Instagram Ninguém falou por enquanto A gente quando é feia é sacanagem, né, gente? Eu não posto minha cara nítida no Instagram Não posto de jeito nenhum Eu posto sempre um fragmento da minha cara Já comeu o pão com a minha vilagreta Rápido, eu não quero morrer Não morre não Não morre não Eu tô morrendo Amiga, eu tô no rolê topíssimo, amiga A Anitta tá aqui, tá tocando guitarra, louquíssima Sabe aquele boy que você sempre quis pegar? Então ele tá aqui também Ele já me perguntou se você vai vir ou não, tá? Amiga, tá muito louco A Luísa Sonsa tá ali Ensinam todo mundo a ficar de três Inédito Amiga, o Caio Castro acabou de falar Que se você quiser, ele vai te buscar Esses cinco minutos da sua casa Você vem, né? Ah, amigo, não vai dar não Eu tô cheia de compromisso Eu tô... Ocupadérrima Não vai dar Fica pra próxima, tá? Tá, beijo Gostei Esse é o meu tio, Maia Legal, eu vou ser a sua tia Ai, gente, que isso Meu Deus, meu Deus, meu Deus Temos um problema Temos A gente tá junto há quanto tempo? Dois meses Dois meses, pois é, dois meses Não é nem de longe tempo suficiente Pro namorado ver a namorada cagando Não é Eu acho que nem dez anos é tempo suficiente Não sabia nem que você cagava Mas agora essa janela foi aberta E não há como voltar atrás Não há Essa imagem nunca mais vai sair da sua cabeça, né? Marcada na minha alma Sugiro duas coisas O quê? Ou o fim Não, 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 não Você bate essa porta Pega as suas coisas Vai embora pra sempre Ou uma tentativa de recomeço A base de terapia, remédio, binose Será que essa imagem não vai sair da minha cabeça, gente? Fecha os olhos Fechei O que que você vê? Você cagando Acabou Acabou Eu te amo, viu? Muito Fica bem Eu vou tentar Desculpa Não ter trancado a porta Não, não, desculpa Não ter batido A gente se encontra assim Daqui a uns 20 anos Quando isso tudo passava Quando ninguém mais lembrar dessa situação Tá Eu vou nessa Amor Oi Aproveita que você vai indo embora Traz um rolinho que acabou Nunca levei ninguém pro mau caminho Quando eu cheguei Já tava todo mundo lá Ninguém leva ninguém pro mau caminho não Eu só levo se a pessoa quiser isso Se quiser ir aí eu levo Oi minha amiga Tava com parra Desculpa Pode falar Cada porrada no pé Olha lá Olha lá É a mulher e o filho Tá vendo? Ei Carolzinha Num oferecimento da Perdigão Você curtiu as videocassetadas Aqui no Domingão Oi galera Meu nome é Quartuano E não ache que a imaginação é minha Eu sei o que eu estou falando Eu sei o que eu estou falando Tô atacada Me perturba não hein Perturba não Sei que você vai querer ser Uma de nós Winx Quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx Eu tô tão triste Que pena que vocês dois não deram certo Eu sei que as coisas estão difíceis pra vocês Mas eu não Eu também só vou te dar um recadinho Enquanto que eu falo Eu vou você pode me pisar Mas quando eu virar vinho Você vai ter que me engolir Ana Como é que você tá? Achugada aqui na minha Estava pensando aqui A quantidade de bermuda jeans Que o Jacob tem que ter Porque cada vez que ele virar lobo Ele arrebenta a bermuda É muita bermuda jeans Cada dia umas 5, 6 bermuda jeans Que ele se transforma em lobo É um dinheiro que eles gastam pra ser lobo né É um investimento que eles fazem Fiquei pensando isso É muita roupa Ah foi Peraí Peraí Deixa eu só tomar um golinho aqui É bom? Você quer tomar? É um golinho de eu te avisei Sua trouxa Trouxa Eu nunca da infância check Eu nunca joguei bags na rua Eu nunca quebrei algo em casa E escondi pra não descobrirem Eu nunca roubei manga da árvore de alguém Eu nunca matei aula no fundo da escola Eu nunca acertei a canela com o pedal da bicicleta Eu nunca pedi pro meu amigo Pedir pra minha mãe Pra eu poder sair com ele e ela deixar Eu nunca joguei Nintendo Eu nunca escrevi o nome do crush No caderno da escola durante a aula Eu nunca furei a fila da merenda na escola Essa eu fiz muito Eu nunca ralei a panturrilha no pneu da bicicleta Quando eu tava andando na pedaleira de alguém É isso E quando você tá conversando com o cara E ele fala do nada pra você Aí sim, ganhou pontos comigo O que você responde pra um serzinho desse? Tipo assim Eu faço o que com esses pontos? Eu troco por batedeiras? Itens domésticos? Eu troco por milhas? O que eu faço com esses pontos? Ai, filha, não sei o... Ô Dani, vem encontrar com a gente aqui Eu tô aqui no... Pera aí, deixa eu ler o nome aqui É... MC Donates MC Donates Vem aqui Que eu tô sem crédito Mano, tudo bem Que todo rolê que você me chama Eu não vou Mas o que que custa você me chamar? Nossa mãe Eu tô morrendo de vontade de comer alguma coisa doce Tem alguma coisa doce em casa? Tem Tem maçã Come maçã Oi, minha amiga Tava com parra Desculpa, pode falar Meu namorado é mortário Ele lava minha calcinha Cadê o estudo da minha casa? Se ele fica assim de barro Eu mando ele pra cozinha Vai pra cozinha fazer alguma coisa Vai pra cozinha fazer minha comida E aí, gatinha Você tem zap? Tem? Tenho sim Passa aí então Passar o quê? Ué, o número Passa o número Número? Número do quê? Do zap Ah, eu tenho sim Passa aí então, tio Passar o quê? Ô, você tá me tirando? Nossa, eu odeio gente grossa Sai pra lá Agora a gente vai começar, tá? Pode abrir Então, menina Me conta como é que sai Monóide do seu pai Nossa, peraí, peraí Agora a gente tem que cortar a boca aberta, tá? É Então, mas ver o tratamento da sua mãe também, né? É Não, peraí, peraí Abre rapidinho Esse polvo que faz as unhas E fica querendo se amostrar Querendo mostrar que fez as unhas Eu não entendo Eu Eu Quando faço minha unha Eu não fico querendo mostrar Pra mim é uma coisa normal Uma coisa normal O que que eu faço agora? Olha dentro dos olhos dele De baixo pra cima Agora sorria Sem mostrar os dentes Nunca levei ninguém pro mau caminho Quando eu cheguei Já tava todo mundo lá Eu Ninguém leva ninguém pro mau caminho, não Eu só levo se a pessoa quiser isso Se quiser ir, aí eu levo